Olá gente, esse é mais um vídeo aqui nosso e eu estou fazendo esse vídeo aqui também atendendo a pedido de um dos nossos assinantes aqui que pediu para eu voltar a aparecer nos vídeos eu tenho feito muitos vídeos onde eu não apareço contando histórias da mitologia então vamos dar uma pequena pausa nas histórias mitológicas elas vão continuar aparecendo eu vou fazer mais vídeos mas esse vídeo eu queria fazer de uma forma diferente de uma forma especial e queria fazer uma homenagem a todos os vídeos que me deram forças até hoje os parceiros, aqueles vídeos que ajudam a gente a crescer a união não faz só açúcar, como diz o lugar comum a união faz a força então os canais pequenos quando se unem quando se ajudam, se divulgam, ajudam a divulgação não é aquela divulgação barata me divulga que eu te divulgo não, é aquela coisa de amizade de comprometimento de ajuda, de participar de live de ter assim os mesmos interesses em comuns de ter as mesmas ideias talvez com temas um pouco diferentes mas a gente pensa da mesma forma tem aquele pensamento científico aquela coisa correta não é aquela coisa absurda então a gente valoriza, a gente ajuda a gente ajuda os canais a crescerem e a minha ideia com esse vídeo aqui é mostrar pra vocês não todos os canais aonde eu me inscrevi porque são muitos os canais tem, então são mais de 100 e eu também não gostaria de ser injusto com ninguém e também não queria fazer um canal com várias pirulas de duração aqui pra não cansar nenhum vocês eu espero que vocês vejam o vídeo até o final vai ter uma hashtag lá no final do do canal no final do vídeo do canal, aliás pra quem chegar até lá usar a hashtag nos comentários ou não vamos descobrir isso depois certo? é mostrar pra vocês e a ideia é fazer com que eu apresente a vocês os canais que eu chamei de parceiros todos eles são vários e vocês vão notar que nem todos eles tem a ver com astronomia mas são todos canais muito bons muito interessantes que eu gostei muito e eu recomendo a vocês que se não forem inscritos ainda vão lá, se inscrevam dê uma força compartilhem e é o que eu quero fazer em forma de agradecimento a todos aqueles que ajudaram o meu humilde canal a chegar aonde chegou eu estou tentando chegar a 0,5k de inscritos não cheguei aos 500 inscritos ainda mas eu tenho certeza que o meu público é fiel e as pessoas que assinam o meu canal estão sempre lá estão sempre comentando é bem diferente da bolha social não é uma bolha social não, não é é um grupo de canais é um grupo de pessoas que tem o mesmo tipo de pensamento que pensam de maneiras semelhantes e que contribuem com a ciência contribuem com a boa informação e que também combatem a desinformação certo então essa é a introdução que eu queria fazer com vocês e bora comigo ver os canais que eu gosto de assistir e que eu vou indicar um por um agora para vocês vem bom gente o primeiro canal que eu quero indicar para vocês é o da nossa poetisa do universo a Nédia Oliveira a Nédia é uma pessoa sensacional ela tem um canal muito sério ela tem um canal que fala de astronomia fala sobre o universo e ela tem um texto muito poético ela faz uma compilação de várias fontes que ela pega ela se apropria dos textos e faz um texto próprio um texto poético ela coloca uma música de fundo bem relaxante é muito legal assistir as aulas da Nédia ela fala com propriedade ela fala com seriedade é uma das pessoas que defende a astronomia correta a ciência correta ela combate a desinformação também e ela dá muito puxão de orelha e muito canal bom por aí ela é a madrinha da maioria dos canais de ciências sérios que a gente conhece então gente como eu falei não necessariamente nessa ordem mas eu fiz questão de colocar a Nédia aqui em primeiro lugar pela simpatia que é e pela ajuda que ela dá a todos esses canais inclusive a mim tá bom Nédia então tá aí a homenagem pra você e lembrando que vocês vão encontrar os links para todos esses canais na aba canais aqui no meu canal vocês vão acessar a aba canais e vão escolher ali entre todos os canais vocês vão colocar ali nos canais relevantes aí vai aparecer a lista de todos esses canais que eu estou apresentando para vocês com os devidos links para vocês acessarem tá bom vamos ao segundo então o segundo canal que eu indico é o Ciência News do nosso amigo Juliano esse canal também fala sobre astronomia de uma maneira muito séria de uma maneira muito correta ele faz uma pesquisa muito boa e ele tem um formato onde ele mostra mais as imagens são imagens muito bem elaboradas e ele pesquisa ele tem um minuto de ciências que são são vídeos curtos rápidos mas com informações bem quentes bem novas então é mais um daqueles que fazem a ciência correta eu aprendo muito com ele e eu gostaria muito que vocês também ajudassem o canal dele a crescer ele merece e está aí mais uma indicação para vocês Juliano Kangussu Ciência News vamos à terceira indicação esse dispensa apresentações mas vamos lá a toca da coruja o olho de rapina esse é muito famoso esse canal já é conhecido de muita gente ele é odiado por muita gente porque ele é o principal responsável pela rede rapina de combate à desinformação não foi ele que criou mas foram os fãs dele que criaram em homenagem a ele ele combate demais a desinformação certo e o rapina é especializado em lives e são as lives mais interessantes que nós temos uma das mais interessantes ele costuma fazer o papo de boteco que é sensacional é aquele bate-papo aquela live que dura a noite inteira e ele não mantém gravado e sempre regada uma cervejinha o pessoal vai pegando as cervejinhas engradados vão tomando a cervejinha vão se soltando vão falando vão falando e daqui a pouco a gente está se divertindo sempre no respeito sempre na boa e a live não fica gravada quer dizer a gente no dia seguinte a gente quer será que eu falei besteira mas não tem nem como conferir mais porque ele já apagou a live tá mas o rapina ele fala sobre sexta ufológica ele fala sobre happy news ele fala sobre as notícias tá o rapina é teólogo então ele tem ele atende pessoas que tem teologia pessoas que estudam ufologia mas tudo dentro da seriedade tá não é nada de fake news nem pseudociências ele combate a pseudociências então se a pessoa estuda ufologia de uma maneira correta de uma maneira séria se a pessoa estuda teologia de uma maneira correta de uma maneira séria ele vai lá ele debate ele respeita ele só não aceita como nenhum de nós aceitamos ofensas gratuitas como na falácia do espantalho né ataque as ideias mas não ataque a pessoa então quando começam a atacar a pessoa aí não aí a coisa não presta então o rapina é um exemplo desse tipo de pessoa que respeita todas as crenças respeita inclusive aquele que não tem crença que é o ateu sabe muito bem tem a diferença entre negação e ceticismo e ele ensina muito eu aprendo muito com ele principalmente em termos de Gilgamesh em termos de escritas sumérias em termos de histórias antigas em termos de sociedades antigas é muito bom acompanhar a toca da coruja e o olho de rapina tá esse é um canal que eu recomendo demais e eu tenho que ser tem que ter gratidão a ele porque ele foi o meu padrinho ele é o meu foi não é o meu padrinho dentro do canal do youtube porque através dele eu comecei a aprender muita coisa muito macete ele me apadrinhou e eu comecei a seguir e por causa disso ele me colocou como um apoiador cultural do canal dele né então essa coisa esse tipo de junção foi através do olho de rapina que eu me tornei conhecido por todos esses canais que eu estou indicando a vocês incluindo a Né de Oliveira tá bom gente vamos então a quarta indicação esse canal gente é um canal totalmente diferente do escopo do nicho dos canais que eu apresentei até agora e do nicho do meu canal o Colosso é um canal gamer é o Colosso Gaming Tavern o que que acontece eu sempre joguei Diablo 2 né desde meus tempos de navio já que não é um jogo que obrigatoriamente você joga online você pode jogar sozinho no seu computador sem estar na internet então quando eu por acaso conheci o canal do Colosso através do canal do Rapina o que que aconteceu eu vi ele jogando ao vivo você vê ele jogando ao vivo você entra dentro do jogo e a maneira como ele vive o jogo como ele narra o jogo você não consegue tirar o olho do do jogo do que ele tá jogando né ele tem a preferência dos tipos de jogos dele né ultimamente ele tá fazendo ele tá com muitos afazeres em casa então ele tá diminuindo um pouco a frequência dos vídeos dele ele faz muitas lives de jogos normalmente de segunda a quinta né e faz também uns vídeos menores sobre indicações sobre fatos interessantes sobre os jogos né faz uns vlogs também a respeito de ideias coisas novas que estão aparecendo de muita coisa sobre o universo de gamer que eu não não conhecia na internet passei ainda sou um neófito né mas aprendo e o Colosso ele tem uma facilidade muito grande ele tem um conhecimento muito grande em termos de marketing em termos de como conduzir o canal de forma a atrair as pessoas de que forma você mantém a pessoa presa naquilo que você tá vendo como é que você consegue fazer a pessoa ver o vídeo até o final nesse ponto o Colosso é mestre entende ele é campeão nisso aí ele também é fã de RPG de mesa então se vocês quiserem aprender sobre RPG de mesa procurem o canal do Colosso se inscrevam lá assistam as lives deles façam uma maratona nas lives são lives grandes de duas horas de duração né as lives dele normalmente duram duas horas ele marca direitinho e ele tem uma característica muito interessante se ele conseguir um determinado número de likes que atualmente está em 50 likes no final do jogo quando ele termina as duas horas de jogo dele ele faz a famosa dancinha aí é muito engraçado a gente escolhe qual é a música que ele vai dançar e ele dança e quando ele dança com a Gigi que é a filhinha dele aí é que fica uma maravilha é muito legal a gente ver ele dançando com a filha tá é muito bom vocês conhecerem o canal do Colosso vocês conhecerem esse universo gamer que não é aquela coisa assim é de uma coisa boba de uma coisa superficial não não é bem diferente ele coloca o universo gamer né o universo do jogo ele te coloca dentro da aventura você se sente o personagem ele consegue fazer isso com você então foi por isso que eu me viciei nos jogos sem nunca ter jogado né eu praticamente jogo junto com ele a gente fica torcendo fora isso durante o chat tem os minigames tá que vocês podem jogar lá vocês tem os colossitos né que são as moedas que são assim simbólicas né você pode colocar ações nos jogos né durante os bate-papos você pode colocar ações pra tentar dar susto no no Colosso já que ele joga a maioria dos jogos deles são jogos de terror então você coloca ações por exemplo a maluca gritando risadas satânicas tem risadas tem sonhos engraçados também tem sonhos musicais né como Rush tem o som do Queen então às vezes ele tá jogando alguém coloca o som da maluca gritando ele nossa levei um susto aqui né então tem tem joguinhos tem treta né você pode entrar numa arena e fazer uma treta com alguém com alguém que está no chat aí as pessoas vão lá e alguém ganha aí você pode roubar os Colossitos dá como se fosse roubar o banco tudo na virtualidade na brincadeira né aí você aposta uma certa quantia de Colossitos se você conseguir fazer o roubo você ganha o dobro dos Colossitos mas também se não conseguir você perde o que você tinha então é um canal bem interessante e que me colocou assim em paz e é muito gratificante conhecer o canal do Colosso em termos em termos de diversão de conhecer pessoas de fazer amizade e o Colosso é uma pessoa sensacional uma pessoa que vai te abraçar com certeza se você chegar no canal dele com certeza você vai ser respondido ele vai te te receber como a gente vê não vou citar nomes aqui mas tem muito canal gamer aí que não dá nem a mínima quando você entra no canal mas ele não ele vai de um por um cumprimentando ele respeita todo mundo ele conversa com todo mundo na boa e ele tem um grande dom com ele que é aquela coisa quando o escrito quando quem está no chat é muito jovem ainda ele gosta de educar o rapaz chega lá o novinho chega lá normalmente fazendo alguma besteira ele educa ele prefere ensinar ele prefere dar uma segunda chance ele não bane de uma vez ele não silencia ele ensina ele tem esse dom de educador de querer ensinar então mais um canal que eu recomendo a vocês o Colosso Gaming Tavern está aí a indicação sigam lá vão lá dê força para ele se inscrevam no canal quem não for inscrito ainda eu duvido que alguém não conheça o Colosso ainda não seja inscrito lá então vamos a nossa próxima indicação o próximo canal que eu indico gente é o canal do Rodrigo Pontes é o Verdade Limitada que normalmente ele faz conjuntamente com a Jaquita do Café com Pimenta o Rodrigo Pontes ele é um canal fantástico ele é um dos combatentes aos terraplanistas e ele faz uns vídeos de vez em quando muito interessantes e muito engraçados mesmo é aquele famoso canal que tem o Cebolinha cantando Xola Mais Xola Mais você já deve ter visto por aí e também é um canal de combate à desinformação um canal que fala muitas coisas astronômicas muitas notícias astronômicas ele tem várias várias formas vários formatos de apresentar o canal dele e também participa de muitas lives juntamente com Rapina juntamente com a Jaquita e ele está sempre combatendo a desinformação também é um canal que eu indico bastante é uma pessoa ele é muito educado ele respeita todo mundo que vai no canal dele tem sempre muito boas informações muito boas notícias e vocês com certeza vão se divertir quando ver ele detonando o pessoal da Terra plana é sensacional acompanhar o canal do Verdade Limitada então vamos a nossa próxima indicação pessoal esse aqui é um canal totalmente especial é um canal que eu nunca poderia deixar de indicar ele é um canal destinado aos surdos aquelas pessoas que têm dificuldade auditiva assim como ele mesmo me ensinou nós não devemos dizer surdo mudo a gente diz só surdos então ele faz toda a aula dele de astronomia em libras libras é aquela linguagem de sinais do surdo certo então o que acontece quando você assiste as aulas dele ele tem uma maneira de ensinar ele tem uma maneira de se expressar você vê no olhar dele você vê na expressão dele o gosto a alegria o prazer que ele tem em ensinar para o povo que tem essa deficiência a alegria a vontade o amor o carinho que ele tem em ensinar a essa gente esse pessoal através da libra através do gesto ele tem um quadro branco não é quadro negro é um quadro branco onde ele desenha mas o forte dele a maioria dele é em libras então ele te prende tanto pela expressão dele e você fica tentando entender o que ele está te falando ali te dá vontade cada vez mais de entender o sinal do surdo a linguagem do surdo e eu inclusive eu estou treinando libras aos poucos é difícil mas eu chego lá e eu já estou começando a entender muitos dos sinais que ele faz inclusive o alfabeto o alfabeto eu já conheço completo mas tem muitos gestos que são únicos ao invés dele falar bom dia com todas as letras do alfabeto ele tem um gesto para bom dia então a gente precisa conhecer o gesto que ele fala por exemplo quando ele se refere a galáxia quando ele se refere a buraco negro quando ele se refere a velocidade da luz tudo isso ele tem gestos próprios e é muito interessante nós divulgarmos esse canal o canal dele é relativamente pequeno em relação aos outros grandes ele tem atualmente eu estou vendo aqui 347 inscritos eu acho que ele merece muito que o canal dele cresça muito mesmo porque tem muita gente que não consegue ouvir então é de todos esses divulgadores astronômicos eu acho que ele faz um trabalho super importante super interessante e merece todo o nosso apoio toda a nossa intenção de ajudar a crescer para que ele possa ajudar esse povo que tem infelizmente essa deficiência e que pode aprender também com a gente e ele também combate a desinformação ele tem uma página no facebook onde ele já colocou em libras as regras quem colocar fake news desinformação e pseudociência no canal dele é banido do canal então ele também é combatente a desinformação na internet certo gente eu estou aqui eu não estou aparecendo agora senão eu faria um boa noite para vocês em libras mas eu já fiz eu já fiz aqui alguns vídeos com boa noite em libras de repente no final eu posso até incluir aqui se eu conseguir encontrar o vídeo aqui que eu fiz o boa noite em libras eu coloco aqui para vocês mas não deixem não deixem por favor de ir lá conhecer o canal do nosso amigo Bruno Xavier astronomia em libras o que eu tenho o maior prazer em indicar a vocês vão lá se inscrevam compartilhem façam o pacotão youtubístico completo com ele porque ele merece e muito vamos então ao nosso próximo indicado esse canal aqui gente me dá arrepios simplesmente me dá arrepios esse canal é da Renata Moura chama-se mundo sinistro filmes e contos olha só gente ela é séria ela não faz pseudociência tá bom ela conta relatos ela conta casos ela conta histórias estranhas ela conta coisas sobrenaturais mas que contam pra ela ela não diz que aconteceu ou não ela apenas conta pra gente o que contam pra ela e ela tem características tá ela tem um outro canal que é o destino da viajante onde ela mostra os passeios as viagens dela e ela inclusive visita cemitérios gente é muito interessante ela entrar dentro de um cemitério e mostrar pra gente como por exemplo o túmulo das treze almas que foram queimadas no edifício Joelma lá em São Paulo como ela mostrou num vídeo dela recente entende então aquelas pessoas que gostam de conhecer histórias fantásticas histórias fantasmagóricas assim que gostam de tipo filme de Hitchcock né de ver aquelas coisas assim bem interessantes Mundo Sinistro Filmes e Contos o canal da Renata que a Cristiane Lirio faz um favor de divulgar pra gente a Cristiane Lirio é uma pessoa muito carinhosa também é uma pessoa que eu admiro muito e que ela ajuda muito a gente ela divulga demais o nosso canal também é uma pessoa que a gente tem deve o maior carinho assim como a Renata muito obrigado Renata por contar essas histórias pra gente ela tem um cenário todo especial com calaveiras que ela trouxe do México que ela ganhou coisas que ela ganha também que ela mostra pra gente e é uma pessoa super simpática ela é lá de Recife e ela é uma simpatia você também assistindo aos contos as narrativas dela as narrações dela os relatos que mandam pra ela você também não consegue desviar o olho do caso você fica vendo caramba são coisas bem interessantes mesmo de se ouvir eu que sou cético eu não tenho religião sou cético eu me prendo ao canal da Renata e eu aconselho a vocês a conhecê-la quem não for inscrito se inscrevam pacote youtubístico completo divulguem deem like compartilhem porque a Renata é uma simpatia e merece toda a nossa consideração vamos então a nossa próxima indicação gente ah o curionautas Rusmeia a Brax a Brax Rusmeia por que que eu coloquei o curionautas Rusmeia logo depois da Renata eles tem uma coisa em comum e o que são isso o que são essas coisas em comum que eles tem são as lendas são os relatos o Rusmeia ele é especialista em lendas japonesas gente é cada lenda sinistra vocês entram lá ele conta as histórias ele busca histórias que a gente nem imagina que existam nossa é impressionante é outro canal daqueles que hipnotiza que você não consegue parar de ver e ele vai de um por um também no chat cumprimentando e ele sempre manda o chavão dele o clichê dele que é a Brax para todos os que chegam lá Rusmeia do nada indicou o meu canal do nada assim na primeira vez que eu fui lá eu cheguei no Rusmeia através também do Rapina nós fizemos uma invasão lá no canal do Rusmeia e ele imediatamente me indicou ele falou gente o conhecimento ao alcance de todos eu estou vendo aqui ele já gostou dos meus assuntos ele já se interessou já começou a me indicar já me colocou lá na descrição do canal dele quer dizer ele já aumentou o número de meus seguidores assim de uma forma tão grande que por gratidão eu coloquei ele como parceiro também aqui no meu canal e eu gosto muito de ver as lives do Rusmeia eu não perco uma quando ele entra inclusive às vezes fica difícil para mim porque eu tenho ao mesmo tempo a live do Rusmeia a live do Rapina e a live do Colosso então eu vou de uma para outra assim vou vendo uma vou vendo outra vou vendo outra não saio de nenhuma delas porque inclusive eu modero a live do Rapina modero a live do Colosso então as lives onde eu sou moderador eu tenho que estar presente para ajudar a controlar o canal então eu vou de uma para outra às vezes dá para ver separar uma das outras principalmente quando não coincide mas quando coincide eu vou eu vou dando o meu jeito vou pulando para lá e para cá mas o importante voltando a falar do Curionota Rusmeia é que ele é uma figura ímpar ele é sui generis ele é uma pessoa assim no bom sentido quando eu falo em sui generis que ele brinca muito ele coloca coisas ele tem um Instagram onde ele bota fotos que você dá altas risadas em você ver e o que o pessoal manda para ele também o pessoal faz montagens com a figura com o rosto com a selfie do Rusmeia e mandam as montagens para ele de várias formas é sensacional ele entende muito o idioma japonês ele conhece as lendas japonesas a fundo ele conhece outras lendas também fora do Japão mas eu vejo muita gente como eu também no início pedi que pedem a ele para contar outro tipo de lendas mas gente a especialidade dele é lenda japonesa então a gente a gente deve beber mais nessa curiosidade histórias que a gente nem pensava que existia e que lá estão e que ele conhece ele traz essa riqueza essa cultura japonesa para nós então gente mais uma vez eu recomendo vão lá se inscrevam pacote youtubístico completo like compartilha curionautas Rusmeia mais uma indicação para vocês e vamos em frente com mais uma indicação nessa nossa grande jornada gente esse Rodrigo aqui não é o Rodrigo Ponte é o Rodrigo Aragão Rodrigo Aragão é o seguinte é como eu falei que ele é diferente do nosso nicho de ciência de astronomia mas ele é um nicho de ciências sim o Rodrigo Aragão ele é dono de um orquidário um orquidário imperial certo e eu tive o prazer de participar com ele de uma exposição de orquídeas aqui na minha cidade aqui em Nova Friburgo e o Rodrigo é uma pessoa sensacional ele é muito honesto no trabalho dele ele é um especialista em cultivo de orquídeas em cultivo em criação como é que se fala em plantio ele consegue ensinar todas as pessoas a como cuidar de orquídeas ele conhece muitas espécies de orquídeas ele conhece todo o processo de como você fazer as orquídeas híbridas a como você transformar uma orquídea num outro tipo através de de laboratórios embora ele não faça isso mas ele ele sabe como é todo o processo ele tem no canal dele vários vídeos ensinando a você a fazer replantio o que é um esfagno como é que você vai cuidar os vários tipos de orquídeas que existem e cada uma delas tem um tipo de cuidado especial gente é uma das maiores autoridades em orquídeas que eu já conheci eu aprendi muito com ele a minha mãe cultiva orquídeas né e foi através dele que nós começamos a cultivar orquídeas aqui em casa eu aprendendo com ela e tive também a oportunidade e a sorte de estar presente com o Rodrigo na exposição aqui que eu ajudei ele e em troca ele me ensinou muita coisa no mundo dos orquidófilos tá então é um canal que eu recomendo muito a vocês principalmente se vocês gostarem de conhecer sobre orquídeas as pessoas que cultivam cultivam orquídeas e por que a ciência é ciência sim porque é coisa do plantio da época do plantio por que você não pode fazer um replantio durante uma floração quais são os tipos de orquídeas diferentes como é que você faz uma orquídea híbrida o que é uma orquídea pura o que é uma orquídea híbrida o que é uma poxa são tantos detalhes são tantas informações e o Rodrigo ele tem uma característica com ele que às vezes pode as pessoas podem estranhar não é que ele não dê atenção não é isso não o Rodrigo ele viaja demais ele faz muitas exposições ele tem a esposa dele que tem um orquidário lá em Miterói e ele tem a área de produção dele tá então são lugares separados e ele trabalha demais ele vive direto partindo de uma exposição para outra ele ele grava os vídeos dele ensinando a fazer plantios ele tem muitos assinantes ele tem eu estou vendo aqui 24.982 inscritos certo mas é é aquela é aquela coisa o que são 24.498 982 inscritos se eles não assistem o vídeo até o final e isso eu falo para todos vocês que estão assistindo aqui né para todos esses canais que eu estou indicando quando vocês forem assistir um vídeo de qualquer um desses canais gente por favor assistam o vídeo até o final por quê? porque conta para o youtube dentro dessa dessa nova lógica desse novo algoritmo algoritmo né do youtube a questão do do quantidade quantidade de view não é só ver o vídeo se você bota o vídeo dá o like e sai fora você está prejudicando o canal então assistam o vídeo do rodrigo inteiro assistam o meu vídeo inteiro por favor assistam o vídeo da ned do sérgio sacane do poligonautas do pirula de quem quer que vocês estejam assistindo pirula então que tem o pirula de duração 45 minutos de vídeo 30 né assistam inteiro gente mesmo que tiver anúncio pulem os anúncios ou não mas assistam o vídeo inteiro para vocês poderem estar ajudando e no caso do rodrigo vale a pena ver os vídeos deles inteiro ele vai lá ele explica ele viaja ele mostra como é que se ele vai em locais aonde ele vai buscar material né porque ele não tem tudo dentro da área de produção dele tem materiais que ele apresenta em exposição que ele pega de fornecedores então muitas vezes ele leva a gente nos vídeos deles ele faz viagens ele nos mostra aonde ele vai buscar o material dele entende então é um canal que eu recomendo demais para quem quer aprender sobre orquídeas e também tem o site dele que é o Orquidário Imperial que vocês podem buscar no Google e no próprio canal dele ele tem todos os links lá na descrição do canal aonde vocês podem comprar orquídeas fazer compras né e ele com certeza é bem confiável tá ele tem material de esfagno de material de plantio ele tem adubos importados tem adubos muito bons e aqui em casa tá nascendo uma falenopsis né que eu botei a foto para as pessoas que me seguem no Instagram e nas minhas outras redes que foi justamente dele né que ele que nos vendeu e tá brotando tá nascendo agora que tá abrindo uma pintadinha né mais uma vez Rodrigo me desculpa mas eu esqueci novamente pintalgada não é pintadinha é pintalgada né me lembrei agora então gente é mais um canal que eu indico pra vocês o Rodrigo Aragão que é um parceirão tá é uma pessoa que ele ele viaja de lá pra cá de lá pra cá daqui pra lá então ele deixa ele fornece o WhatsApp dele pra vocês e vocês imaginem ele controla uma exposição ele controla uma turma inteira um grupo de trabalhadores inteiro dentro da área de produção que não é aberta a visitação ele controla a loja da mulher dele ele faz toda a contabilidade dele e tudo isso gera tempo gera ele não tem tempo de quase nada então às vezes se ele demorar atender vocês pelo WhatsApp ou se ele demorar ir a um canal de vocês e comentar não é porque ele não gosta de vocês não é porque ele está sendo mal agradecido não muito pelo contrário ele se preocupa demais com isso ele andou conversando comigo esses dias ele tem preocupações imensas a respeito disso ele procura sempre arrumar algum tempo pra tentar fazer contato com a família fazer contato com os amigos ver os vídeos dos amigos mas o trabalho dele força ele a fazer isso ele vive disso então a quantidade de pessoas imaginem vocês quem tem um site de vendas ainda tem um canal do YouTube que ele tem que fazer um vídeo de vez em quando tem que manter e ele tem que controlar um cliente que está com uma dúvida um cliente que está fazendo uma compra e não conseguiu fazer não sei o que então ele poxa imagina como é que esse cara dorme tem vezes ele me contou isso durante as exposições aqui que ele passa três, quatro dias praticamente sem dormir então é quando acontecer dele demorar a responder pra vocês não é por má vontade não gente é porque realmente ele fica sem tempo mas é um canal que eu indico demais e também tenho uma gratidão com ele por tudo que ele me ensinou a respeito da orquidofilia então é aquela coisa vamos lá pacote YouTube completo se inscrevam no canal do Rodrigo Aragão conheçam as orquídeas dele deem uma olhada no site do Orquidário Imperial e vocês vão conhecer através dos vídeos deles a arte que é cuidar de orquídeas vocês vão ver como é fascinante a variedade eu tenho uma orquídea aqui em casa que eu comprei com ele que é a orquídea aranha que é a Hawaya Mystic Maze você olha pra orquídea ela é uma aranha que ela não está florida agora que ela não está na época de floração porque normalmente a orquídea floresce uma vez por ano então se ela estivesse na época de floração dela eu ia mostrar ela pra vocês mas eu tenho ela fotografada aqui qualquer hora eu coloco ela aqui pra vocês a quem está nas minhas redes sociais no Twitter tem aqui no meu canal meu Twitter meu Flickr o meu Instagram e vocês indo lá vocês facilmente vão ver a orquídea aranha a Hawaya Mystic Maze tá bom Rodrigão tá aí então a minha homenagem a você a minha indicação do seu canal vamos então ao nosso próximo indicado gente para a próxima indicação aqui eu vou chamar o síndico é o Tim Maia o Tim Maia é o seguinte o nome dele não é Tim Maia mas é como ele prefere ser chamado tá ele é o dono do canal Astronomia em Pauta ele é um canal novo ele tem 147 inscritos agora que eu estou aqui na página dele e ele é um canal muito sério sério demais tá ele também combate a desinformação ele é um canal que ele gosta muito de ensinar ele tem telescópio ele é astrofotógrafo também ele já me deu várias dicas de como fotografar constelações ele tem um canal no WhatsApp ele também recebe muito bem as pessoas que vão nas lives dele né se bem que ele só tem uma live feita até o momento aliás duas ele fez outra live hoje né então ele fez ele costuma fazer sorteios sabe ao invés dele pagar o YouTube para promover os vídeos dele ele prefere comprar livros ou materiais e fazer sorteios ele faz lives quem participa das lives dele e vai lá no site do YouTube dele e faz algumas coisas que ele pede como indicar amigos como retransmitir as postagens dele ele inclui nesse sorteio ele tem o maior prazer de enviar para a pessoa normalmente são dois livros ou ele falou inclusive ele anunciou que um dia desses ele vai sortear um telescópio não o dele mas pode ser até o melhor que o dele então gente ele tem muito interesse ele é um apaixonado por astronomia e ele tem muito interesse em educar e ensinar astronomia as pessoas tá bom então nós já fizemos uma boa amizade eu estou lá no canal dele tanto no canal como no grupo ele já está listado como parceiro aqui eu também já estou listado como parceiro dele e ele é lá de Joinville lá do sul e ele está lá com o cachorrinho dele ali como vocês podem estar vendo na foto ele tem a esposa dele que é formada em biologia mas também é da parte da ciência e aprendeu a gostar de astronomia quando eles começaram a namorar então é aquele casal perfeito os dois se entendem muito bem eles se ajudam durante as filmagens dos vídeos e ele tem tudo para ter um canal que vai crescer rapidinho com a ajuda de vocês certo gente todo mundo aqui eu creio que já foi lá nós já fizemos uma invasão no canal dele ele recebe todo mundo muito bem também e vamos dar uma força para o nosso amigo Tim Maia eu não sei se ele é o síndico lá do prédio onde ele mora mas está aqui dado o recado está aqui feita a homenagem e a indicação do canal do nosso amigo Astronomia em Pauta e eu vou fazer o seguinte gente eu vou dar uma parada por aqui por hoje me desculpando se eu esqueci de alguém mas não é que eu esqueci não é porque já estou com quase um pirula de duração aqui então eu pretendo vou fazer uma segunda parte dessas indicações para continuar indicando os canais todos aqui que estão listados como canais parceiros e amigos tá então eu vou ficando por aqui agradecendo muito a vocês vou deixar a hashtag aqui no final do canal tá bom e vocês vão ver a hashtag e tendo a hashtag vocês vão colocar essa hashtag lá nos comentários para mostrarem que vocês chegaram até aqui onde eu estou tá bom então muito obrigado agradeço a vocês pela paciência e eu vou fazer um desafio agora eu desafio a cada um de vocês que eu indiquei a fazer um vídeo da mesma forma que eu fiz indicando os canais que vocês gostam fazendo a indicação dos canais que vocês preferem assistir não é obrigatório indicar o meu de volta vocês indiquem os canais que vocês acreditam serem os canais que vocês acham que merecem ser indicados tá bom então está lançado o desafio vamos fazer cada um de nós um vídeo só de indicação de canais parceiros tá bom combinado então muito obrigado e até o próximo vídeo pessoal um abraço a todos